Como é que chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Ah! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. E antes das informações quentinhas, um recado especial pra você. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. Pra quem não conhece a 1xBet, eu vou apresentar uma empresa global bookmaker com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E você que curte esporte, tem aposta em esporte também na linha da 1xBet. Além disso, Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, Copa do Brasil, Copa América, Eurocopa, Liga dos Campeões, várias ligas já estão na linha da 1xBet. Se você estiver interessado, o link tá no comentário fixado aqui. É só você clicar, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, você vai ter o depósito em dobro. Depósito 50, no seu primeiro depósito você vai ter direito a 100. Lembrando que o limite desse bônus aí é de 200 dólares. Então não perca tempo, é só clicar no link aí e aproveitar. Galera, vamos lá para as informações. A primeira é sobre categoria de base do Flamengo, que eu gosto de falar também. O Flamengo, a equipe sub-20 do Flamengo, disputou hoje a partida pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista. E goleou mais uma boa partida da garotada rubro-negra. Thiaguinho, Lázaro, Gabriel Barros e Noga fizeram os gols da vitória rubro-negra sobre o Boa Vista. Esses quatro jogadores, Thiaguinho, Lázaro, Gabriel Barros e Noga, são quatro destaques do sub-20. Inclusive, eu já dei minha opinião aqui, acho que o Lázaro já deveria ter recebido mais oportunidades no elenco principal. Principalmente agora que o Rogério Senna vem convocando jogadores da base para poder suprir a ausência de jogadores que estão servindo as suas seleções. É o caso, por exemplo, do Ayrton, do Rian Luca, do Max, ou seja, nesse momento, por exemplo, para o jogo de hoje contra o Bragantino, acho que o Lázaro poderia estar ali no banco de reservas para ganhar experiência, ganhar, enfim, uma maturidade junto com os jogadores do elenco principal, mas o Rogério Senna optou por outros atletas. Galera, olha que situação inusitada envolvendo um jogador do Flamengo, mais precisamente, Clebinho. Pois é, o lateral direito. Ele, no fim de maio, dia 28 de maio, ele foi anunciado de forma oficial pelo Cruzeiro como reforço para a temporada, para a disputa da Série B. Menos de um mês depois, ele está bem próximo de voltar ao Flamengo, de ser devolvido ao Flamengo. É isso mesmo, o Cruzeiro quer devolver o lateral direito, Clebinho, para o Flamengo. Essa informação a gente trouxe ontem à noite, sexta-feira à noite, em primeira mão, lá no meu Twitter, ou arroba Vinicazagrande, e também no site do Jornal Dia, veículo no qual eu trabalho. Então, como eu estou gravando o vídeo só agora, por questões de logísticas, enfim, eu estou atarefado, graças a Deus, muito trabalho lá no site do Jornal Dia, eu estou trazendo essa informação aqui para vocês e vou explicar melhor o que aconteceu. Ele foi contratado quando o Cruzeiro estava sendo comandado pelo técnico Felipe Conceição, e quando o diretor de futebol era o André Mazzucco. O Felipe Conceição foi demitido recentemente e o André Mazzucco aceitou uma proposta do Santos e foi trabalhar na diretoria do Santos. Beleza, na ocasião, o que aconteceu? Quando o nome do Clebinho chegou ao Flamengo, desculpa, chegou ao Cruzeiro, e chegou ao Cruzeiro através do Léo Moura, ex-lateral direito, que hoje em dia é representante, é agente de futebol, ele indicou o Clebinho à diretoria do Cruzeiro e ao técnico Felipe Conceição. Eles gostaram. Só que o André Mazzucco vetou a contratação do Clebinho e falou, olha, por mim não é uma boa, não é uma boa contratação, acho melhor a gente analisar outros nomes. Ou seja, o Mazzucco foi contra na ocasião, mas o Felipe Conceição bateu o pé e disse, eu quero o Clebinho aqui no meu elenco. Conversou com o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigo falou, ô presidente, eu quero ter o Clebinho aqui no elenco. O presidente foi lá e bancou a contratação a pedido do Felipe Conceição. Beleza, ele chegou, Clebinho chegou, fez um jogo, foi visto, depois desse jogo, pela estreia dele, foi visto em uma festa, num evento noturno, uma boate, uma espécie de restaurante com boate, lá em Belo Horizonte, foi afastado, voltou para o elenco, continuou fazendo algumas coisas ali que a comissão técnica não gostou, Felipe Conceição demitido, veio o Moza, novo treinador, veio o Rodrigo Pastana para a vaga do André Mazzucco, e com isso, mudanças no Cruzeiro. O que aconteceu? No meio dessas mudanças, eles avaliaram que não querem mais ficar com o Clebinho. Aí vocês vão me perguntar, mas eles podem simplesmente devolver o Clebinho ao Flamengo? Pelo que eu apurei no contrato, permite isso. Inclusive, essa cláusula do contrato de devolução a qualquer momento foi solicitada por André Mazzucco, na ocasião foi contra a contratação do jogador. Então, nesse carnaval todo, o Cruzeiro em breve vai avisar o Flamengo, olha Flamengo, estamos devolvendo o Clebinho. O Flamengo ainda não foi avisado de maneira oficial, não foi comunicado, nem o Clebinho. Inclusive, eu soube disso através de uma fonte lá do Cruzeiro. Então, em breve, tanto o Clebinho quanto o Flamengo serão comunicados desse retorno, dessa devolução do jogador ao clube carioca. Poxa, Vini, ele vai ser utilizado no Flamengo? Pouco provável. Eu acredito até que os seus representantes irão pedir a rescisão de contrato junto ao Flamengo, porque o contrato dele com o Flamengo vai até dezembro desse ano. Então, assim, ele não será utilizado no Flamengo. Com a rescisão, ele livre no mercado, fica muito mais fácil de ele conseguir um outro clube. Então, assim, aí ele fica de vez livre no mercado para buscar uma nova oportunidade. Lembrando que ele poderia ter ido para o Santa Cruz, mas na ocasião o Rogério Senna vetou a ida dele porque queria avaliar o jogador. Depois de três dias, ele avaliou o jogador e liberou o Flamengo de negociar. Quando o Flamengo deu o ok, o Santa Cruz falou, não, agora eu não quero mais. Então, foi essa confusão toda que aconteceu. Galera, mudando de assunto aqui, um detalhe na venda do Gerson. Um novo detalhe aí, porque aos poucos a gente vai apurando, vai conseguindo descobrir novos assuntos em relação a essa venda de Gerson ao Olympique de Marseille. Eu apurei ontem com uma pessoa, conversando com uma pessoa, descobri que o Flamengo não fixou o valor do euro nas parcelas que o Olympique de Marseille terá que pagar ao Flamengo. Lembrando, para quem não sabe, o Flamengo vai receber 11 milhões à vista pela venda do Gerson, tá? 11 milhões de euros à vista. E os outros 9 milhões de euros serão parcelados até 2023. E essas parcelas não têm euro fixado, ou seja, vai variar. Aí eu parei e pensei, poxa, mas por que o Flamengo fez isso? No primeiro momento, vou ser bem sincero, eu até julguei, falei, opa, o Flamengo foi mal, poderia ter fixado. E aí fui procurar saber, para a gente não fazer uma matéria, ou até mesmo criticar, sem antes saber o motivo disso. E eu descobri o motivo. Por que o Flamengo topou em não fixar o euro? Porque é o seguinte, o Flamengo tem parcelas a pagar em euro da compra de Gabigol e Pedro. E essas parcelas não são fixadas, não são com euro fixado. Então o Flamengo entendeu, beleza, se o Olimpique exige isso, fica elas por elas. Porque faz sentido. Porque o valor do euro vai ser o mesmo que o Flamengo vai pagar e o mesmo que vai receber. Então assim, o Flamengo entendeu que não teria problemas financeiros no futuro e topou essa exigência do Olimpique de Marseille, que foi de não fixar o valor do euro e o valor do euro não está fixado. Então, 20 milhões de euros à venda, 11 milhões à vista e 9 milhões parcelados até 2023. Possibilidade de 5 milhões de euros no futuro, dependendo aí do desempenho do Gerson com a camisa do Olimpique de Marseille. E o Flamengo ainda tem direito a 20% numa venda futura. Esses são os detalhes aí da venda do Gerson. Gerson que viaja no dia 24, tá galera? Dia 23 ele se despede do Flamengo contra o Fortaleza, dia 24 ele viaja para iniciar seus trâmites, para iniciar sua trajetória no Olimpique de Marseille. Inclusive, o Rogério Senna, em entrevista à Flá TV, deu a sugestão à diretoria de abrir o treino, botar imagens, para a torcida do Flamengo poder acompanhar o último treino, pelo menos uma parte do último treino do Gerson com a camisa do Flamengo que acontece na terça-feira. Vamos ver se a diretoria irá atender a esse pedido do Rogério Senna. Galera, outra informação aqui, para a gente finalizar nosso vídeo, sobre CBF. A CBF está fazendo um absurdo com o Flamengo. Depois de o Flamengo dizer oficialmente que não vai liberar o Pedro para a disputa das Olimpíadas, a CBF manteve a convocação, fez o Flamengo ir ao STJD, o Flamengo vai ter custo em relação a isso, porque paga para ir ao STJD, não é de graça, não é simplesmente o Flamengo chegar lá ou qualquer outro clube chegar, ah, não, vou entrar aqui com um pedido aqui no STJD. Não é assim, tem custo também, tem custo com advogado, ou seja, tem todo um processo que está sendo feito graças à querida CBF que não quer liberar o Pedro mesmo, sabendo que o Flamengo não quer liberar o jogador. E a CBF insiste em fazer isso apostando no sentimento, no lado emocional do jogador. Mas não vai dar certo, CBF. O Flamengo não vai liberar. Inclusive, recentemente o BAP deu uma entrevista aqui ao nosso canal e disse, ele mesmo revelou, que a CBF não paga o salário dos jogadores quando os jogadores estão servindo à seleção brasileira. Sendo que isso era para ser feito, de acordo com a Lei Pelé. A Lei Pelé diz isso, que tem que pagar. E eu vou ler o trecho aqui da Lei Pelé para vocês. No artigo 41, a Lei Pelé estabelece em seu primeiro parágrafo, a entidade convocadora, ou seja, a CBF, seleção, indenizará a sedente dos encargos previstos no contrato de trabalho pelo período em que durará a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora. Ou seja, o que isso quer dizer? A CBF teria que pagar um mês e meio de salário da carteira dos jogadores que estão servindo aí a seleção principal desde as eliminatórias e até agora a disputa da Copa América. É o caso, por exemplo, do Gabigol de Averton Ribeiro. Inclusive, eles têm que pagar até mesmo quando o jogador volta lesionado, porque ele ainda está servindo a seleção quando ele está lesionado. Pelo menos a Lei Pelé interpreta dessa maneira. Então, isso não sou eu que estou dizendo. A Lei Pelé disse e o BAP disse em entrevista aqui, vice-presidente de Relações Eternas, ele falou, eu não sei por que a CBF não paga, mas simplesmente não paga. Ainda me sugeriu essa pergunta, por que não paga, tem que ser feita ao presidente da CBF. Só que está uma confusão na CBF e obviamente nesse momento a gente não vai conseguir ouvir o lado da CBF sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal se você já é inscrito. Compartilhem com os amigos, ativem a notificação, dê o like, ajudem o canal a vir em casa grande a crescer ainda mais. Você também pode fazer parte do Clube de Membros. O link aqui na descrição. Rápido, prático, barato. Um dos benefícios. Grupo no Telegram comigo e com outros torcedores para falar de Flamengo o dia inteiro. Lá, nosso relacionamento é muito mais próximo. Você tira dúvidas. quando você quiser, estou à sua disposição. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Fui.